O Sábio Sileno com seu conhecimento Que sobrevive ao longo do tempo O Sábio Sileno com seu conhecimento Que sobrevive ao longo do tempo Filhos do acaso, filhos do tormento Ouço o seu choro e o seu lamento Filhos do acaso, filhos do tormento Na sua vida haverá só sofrimento Filhos do acaso, filhos do tormento Ouço o seu choro e o seu lamento Filhos do acaso, filhos do tormento Na sua vida haverá só sofrimento Para ti, exílio e miserável O melhor que poderia ter ocorrido Tua vida é imprestável Tu nunca deveria ter nascido Para ti direito o inaudível E também o inatingível Já que existe devo dizer O melhor para ti é logo correr Para ti extirpo e miserável O melhor que poderia ter ocorrido Tua vida é imprestável Tu nunca deveria ter nascido Para ti direito o inaudível E também o inatingível Já que existe devo dizer O melhor para ti é logo correr O sábio sileno com seu conhecimento Que sobrevive ao longo do tempo Filhos do acaso, filhos do tormento Ouço o seu choro e o seu lamento Filhos do acaso, filhos do tormento Filhos do acaso, filhos do tormento Ouço o seu choro e o seu lamento Filhos do acaso, filhos do tormento Na sua vida é o seu lamento Para ti extirpo e miserável O melhor que poderia ter ocorrido Tua vida é imprestável Tu nunca deveria ter nascido Para ti direito o inaudível E também o inatingível Já que existe devo dizer E melhor para ti é logo correr Para o sábio sileno O fim é o segredo Quanto mais bêbado, mais sábio Quanto mais sábio, mais bêbado Para o sábio sileno O fim é o segredo Quanto mais bêbado, mais sábio Quanto mais sábio, mais bêbado Para o sábio sileno O fim é o segredo Quanto mais bêbado, mais sábio Quanto mais sábio, mais bêbado Para ti extirpo e miserável O melhor que poderia ter ocorrido Tua vida é imprestável Tu nunca deveria ter nascido Para ti direito o inaudível E também o inatingível Já que existe devo dizer O melhor para ti é logo correr Para ti extirpo e miserável O melhor que poderia ter ocorrido Tua vida é imprestável Tu nunca deveria ter nascido Para ti direito o inaudível E também o inatingível Já que existe devo dizer O melhor para ti é logo correr O melhor para ti é logo correr Obrigado.